Vitra APS Unique, lançamento da FGM, um verdadeiro efeito camaleão. Simplifique o seu dia a dia no consultório. Com Vitra APS Unique, as dificuldades para selecionar a cor e evitar aquela restauração mais clara ou acinzentada do que a esperada acabaram. Efeito de transmissão de cor combinando com uma única resina, a cor do dente de cada paciente, do A1 ao D4. Vitra APS Unique é uma resina capaz de captar e refletir a cor do remanescente dental e após a polimerização, o surfre em dente resultado com benefícios impressionantes. Redução do estoque de cores de resina. Solução única, excelentes brilho e polimento, ganho de tempo na seleção de cor, resultado perfeito para o paciente. Seringa e resina livres de BPA. Você ainda ganha tempo de trabalho maior sob a luz do refletor. É muito mais facilidade para o seu dia a dia. Vitra APS Unique, uma resina para todas as cores.